Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava inglês A loiva do cowboy, era você ali das outras três Eu enfrentava os batalhões, os alemães e os seus cunhões Guardava o meu voodó que ensalhava o rock para as maquinês Agora eu era o rei, era o pedreiro, era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você, a princesa que eu quis coroar Era tão linda de se admirar, quem dava a lua pelo meu país Vem, não fuja não, finge que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião, o seu bicho preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal, que eu fazia conta, terminasse assim Pra lá desse quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era o louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim?